Rapaziada, hoje é dia de trollagem, parceiro, isso mesmo, o Gui, mano, vocês não sabem o que eles fizeram, os moleques lá da minha vida até risada, porque eu já comentei com eles, o que o Gui fez, mano, deixa eu ir pra sombra aqui, papi chique, sol quente da pega, seguinte rapaziada, hoje, mano, eu vou trollar o Gui, tá ligado, só que essa trollagem não vai ser fácil, vai ser uma trollagem complicada de fazer, e vocês vão ver porquê, o Gui, ele platinou o cabelo dele, tá ligado, ele descoloriu, e tentou pintar de branco, mas ficou meio azulado, eu tô pensando em fazer um trollagem com ele, mano, colocando uma tinta rosa no shampoo dele, tá ligado, eu tenho que comprar, por isso que eu tô com a chave do carro aqui agora, já tava indo lá comprar, só que, mano, eu não sei se vai dar certo, tá ligado, tem que ser tudo perfeito pra esse vídeo dar certo, eu vou lá gravar o Gui, tomara que ele não esteja olhando, mas se ele estiver olhando eu vou fingir que é um vlog, que eu tô indo lá na farmácia, ó, se liga, já tô com a minha máscara dos caçadores de lendas que o Renan me deu, mano, eu vou partir lá pra farmácia, vou comprar uma tinta rosa de cabelo, vou colocar no shampoo dele, e assim que ele tomar banho, mano, eu acho que ele vai sair com o cabelo meio rosa do chuveiro, tá ligado, então, basicamente é isso, vamos partir, ô, Boca, você viu que o Gui, ele pintou o cabelo dele, desplatinado? Ficou bonitinho, você viu? Para de zoar ele, cara, eu vou deixar um pouquinho melhor, eu vou na farmácia, agora eu vou comprar uma tinta rosa e vou jogar dentro do shampoo dele, cara, é, melhor que tá, é facinho fazer, né? Mano, eu vou fazer um favor pro Gui, mano, porque o jeito que tá, tá muito feio, Gui, eu vou salvar você, não é uma trollagem, é uma ajuda, é uma ajuda, Mano, eu tô indo lá agora, bom, imagina, aquele, ai, 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 mano, você já viu o cabelo do Gui? Eu vi, mano, eu vou lá mostrar pra rapaziada, eu acho que ninguém viu, certo, Gui, mano, o Gui não tá aqui, Tá vendo? Olha o cabelo do Gui, olha o cabelo do Gui, rapaziada, mano, o Elton me viu, o Elton me viu, o Elton só vê assim, ó, eu vi assim pra ele, tá ligado? Ele tá me ligado, eu tô ligado, ele tá me ligado, ele tá me ligado, ele tá me ligado, eu tô ligado, o que é que é o Elton? Tô te vendo? Mano, rapaziada, o Elton me viu aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou partir lá pra farmácia já comprar tinta, depois eu vou lá jogar dentro do shampoo do Gui, tá ligado? A tinta rosa. Eu quero mostrar mais de perto o cabelo do Gui pra vocês, eu vou tentar gravar um vlog com ele pra vocês verem melhor. Mano, partiu. E aí, rapaziada, vocês estão de boa, filho? Então, ir lá na farmácia, alguém quer ir? Quer? Alguma coisa de farmácia? Por quê? Traz uma GG pra mim. GG? Essa é a GG. Você quer uma máscara bem grande? Não. Extra fino a máscara, pra não machucar. Ah, tá bom. Entendeu? E aquele KY pra passar aqui, daí fica deslizando a máscara melhor, tá bom? Tá. Sabia que você fez seu cabelo ali. Não, tá legal, eu curti, tá parecendo o K-pop. Que? K-pop. Você gostou disso aí, ó, Sophie? Rapaz, eu tenho cabelo melhor, hein? É. Bom, gente. Olha só. Meus dois carros, meu sonho, na garagem, meu amigo. Mano, vamos partir lá, então, na farmácia. Vamos colocar a máscara pra sair. E aí, rapaziada, eu acho que vai dar muito certo esse vídeo, tá ligado? Vou lá comprar tinta, colocar dentro do shampoo dele. E, mano, tomara que ele passe o shampoo e, tipo, fica rosa, mano. Um pouquinho de rosa vai ter que ficar, pelo menos. Tomara que fique bastante, tá ligado? Mano, eu tô indo. E seja o que Deus quiser, mano. Essa trollagem de hoje vai dar certo. Tô gravando uma trollagem juntamente com o vlog, tá ligado? Vou mostrar como que eu vou fazer. E vou mostrar como que é meu dia também. Tipo, três e meia da tarde. Todo mundo de boa, conversando, trocando ideia, tá ligado? Mano, é um vídeo da hora, mano. Fica comigo. Aqui, ó. A Ana vai sair de camaro, parceiro. Mano, eu lembro o brinquedo que eu comprei nesse vídeo aqui, ó. Eu perdi o vermelho. Depois eu fui vendo os comentários do vídeo e o povo achou, mano. Eu queria fazer o resgate do brinquedo. Vou colocar a chave aqui. Ligou. Perfeito. Partiu, moleque. Gente, já tô chegando ali perto da farmácia já. Meu amigo. A cidade tá meio vazia, tá ligado? Não tem ninguém nas ruas. E é isso aí, velho. Eu acho que eu vou na farmácia. E eu quero comer alguma coisinha também. Bom. Vamos ver o que a gente encontra. Ihu! Vamos pegar a chave. Deixar os vidros aqui. Pegar a máscara. Vamos lá ver se tem a tinta rosa, né? Ó, ficou bem estacionadinho. Meu amigo. Se liga. Mano, vamos ver se tem. É, rapaziada. Infelizmente, aqui nessa farmácia não tem. E agora eu não sei onde vai ter, hein? Porque o único lugar que vai ter, eu acho que vai estar fechado. Tipo, as coisas não estão muito abertas aqui na minha cidade, tá ligado? E essa é a única farmácia que eu sei que tava aberta. E aqui não tem. Só tem, tipo, tinta preta, tinta amarela e tinta vermelha. Isso aqui é pra cabelo de mulher, sabe? Bom, vamos ver se eu consigo achar, senão eu vou amanhã em outro lugar. Porque essa trollagem aqui, meu amigo, essa trollagem aqui não vai parar, não. Essa trollagem aqui vai continuar mesmo que eu não acho hoje. Vocês vão ver. Eu vou tentar achar. Vai ser uma luta achar essa tinta rosa, tá ligado? Mas eu vou achar, mano. Sem mancada. Nem que eu fico até amanhã procurando essa tinta, eu vou achar. Essa trollagem aqui vai sair, vocês vão ver. Bom, gente, vim aqui no supermercado aqui na minha cidade. Mano, tomara que tenha, tá ligado? Se não, só vai ter amanhã. Só amanhã nas casas Bahia. Vamos parar aqui. Tomara que tenha. Mano, sério, tomara que aqui tenha, velho. Que eu quero muito ver o gui de cabelo rosa hoje. Mano, nesse mercado deve ter. Meu amigo, entrei aqui no mercado, a manhã passou um esguiço de óculos em gel na minha mão. Tá grudando tudo, meu amigo do céu. Bom, tô aqui na parte de cabelo. Vamos ver se eu acho. Só tô achando shampoo. Shampoo, shampoo, shampoo. Gel. Caramba, não tô achando. Desodorante. Esse aqui é legal, hein? Quem é criança não sabe. Esse aqui é neon. Rapaziada, achei onde fica a tinta de cabelo, ó. Mano, não tá tendo rosa, velho. Não tem nenhuma cor diferente, ó. Só tem preto, meio que tipo um ruivo, tá ligado? Moreno, com um ruivo. Mas eu queria rosa, tá ligado? Pra ficar bem cheguei, bem chamativo. Ó, cabelo normal, só tem tinta de cabelo normal. Mano, agora ferrou. Porque não vai ter outro lugar pra comprar. Ferrou mesmo. Acho que eu vou ter que voltar amanhã. Porque tem um lugar que eu sei que vende, só que tá fechado. O comércio tá fechando às quatro horas. Tipo, eu acho que tá em horário reduzido, sabe? Ferrou, parceiro. Bom, vamos partir embora então, que não tem o que eu quero. Amanhã eu venho e acho o que eu quero. É, infelizmente, não tem a tinta rosa. Mas uma coisa que eu gostei muito, rapaziada, é que o supermercado, todo lugar, mano, tá tudo muito organizado. Tudo muito organizado mesmo. Tipo, gente que vai pegar carrinho, eles tão espreendendo óculos em gel na mão e limpando o carrinho, onde você pega com a mão, tá ligado? Eles tão medindo a febre na cabeça, pra ver se você não tá com febre ou sintoma. Mano, vamos partir embora e eu não sei como eu faço pra trollar o guia. Mano, era tão perfeito. Bom, gente, eu vou ir pra casa. Se eu não achar alguma coisa de trollar o guia, eu volto só amanhã. Demorou? Já vou comprar direto a tinta. Porque, velho, sério, vai ser épico. Sério. Esse aqui agora, que eu tô no carro, vai ser muito épico, de verdade. Vocês gostaram da minha máscara? Bonita, né? Eu gostei também. Então, mano, até amanhã, tá? Rapaziada, mano, voltei depois de 15 dias, tá ligado? É o seguinte, a pandemia já tá dando uma paradinha. Já começou a abrir os comércios. E só hoje, que é onde vende a tinta rosa do guia, abriu. Então, mano, só gravei hoje. Velho, eu achei... Mano, essa é a tinta, mano. É uma tinta rosa neon, tá ligado? É muito rosa isso aqui. E eu não queria pintar de uma outra cor de tinta, tá ligado? Porque eu gosto muito de rosa. É sério, gente. Essa trollagem já se fala programada há muito tempo. Vocês vão reparar que o cabelo do guia já deu uma crescida. Só que ainda tá descolorido. Então, mano, a trollagem ainda dá pra fazer. Vocês vão ver. Bom, mano, eu vou pegar a tinta. E esse aqui é onde eu vou despejar o shampoo do guia. E eu vou colocar tinta dentro do shampoo dele. Vocês vão ver. Ô, Renan, tá reformando o quarto? Tô vendo as madeiras aí, gente. Não, tô vendo? Eu acordei com o bala da sua furadeira aí no seu quarto. Também, né? Igual quando você tava aí. É minha vingança. Deixa eu ir pro quarto do guia aí. O que é isso, Guia? Eu vou fazer uma trollagem com ele. Quer ajudar? Tem cabelo? Hã? Gente de cabelo. É, só que eu vou fazer uma trollagem que eu fiz na casa antiga. Quando você vai ver. Eu lembro, eu morava lá. Eu sei. Você colocou no chuveiro? É, no shampoo. Vem cá. Você vai ficar? Caralho, cadê? Tá vindo aí? Não, tá vindo. Tô fechando. Segura aí. Ô, você podia deixar só dar uma cagadinha, né? Quê? Dá uma cagadinha no banheiro do Gui. Caralho. Porque o meu pessoal tá usando ali. Caralho. Sério mesmo? Nossa, caralho. Tô zoando, não. Tô mostrando de barriga. É porque eu não sei. Pera aí. É porque eu não sei. Eu não sei. Se ele vai chegar logo. É, se ele vai chegar logo. Olha, você vê, ó. Eita, Leo. Caralho, velho. Você tá cagando mesmo, hein? Você não sai daí, tioinho. Sai daí. Ó, pera aí, ó. É sério, mano? Você acha que eu tô brincando? Rapaziada, eu vou deixar todos os shampoos do Gui, ó. E só vou deixar um, tá ligado? Esse aqui. Olha que cheirinho gostoso. Cheirinho de shampoo. Olha a minha porta. Não, é o pessoal do meu quarto ali. Olha esse. Ai, caralho. Gente, o shampoo, mano, tá lotado. Olha isso aqui, velho. Ó. E eu vou guardar pra ele, né? E esse aqui? É condicionador. Estrago, metade, ganho. Coloquei maionese. Capaz, capirinho. Essa aqui é o chão. É bu, viu? Mano, eu vou deixar só esse restinho, ó. Tá bem levinho. Só vou deixar esse restinho aqui, ó. Pra ele colocar na mão, tá ligado? É o seguinte, é a cor da hora do chupo, né? Porque eu tirei todo o shampoo dele. E agora? Mano, se eu quiser chegar agora, eu tô não ferrado. Que cor que é? Rosa? Rosa, pink, fluorescente. Gente, o cabelo dele tá branco, vai pegar. Mano, depois que eu fizer isso aqui, eu vou mostrar o cabelo do Gui, como que tá pra vocês verem. Vai, Léo, caralho. Tô vontade de ir no banheiro. Que que é? Olha a cor dessa tinta. Como é que é rosa? Você não quer roxo? Que bruxaria é essa? Vai entender, mano. E agora? Mano, se essa tinta cair na minha roupa, eu tô muito triste. Tomara. Mano, gente, eu vou jogar vaga nas folhas, né? Mano, na hora que... Caralho, acabou já essa porra. Aí foi, foi. Mano, na hora que o Gui colocou a chupo. É difícil? Vai ser agora. Mano do céu. Tô vendo aquela patentezinha aí, vou dar de sentar nela. Vai logo, Léo, caramba. Não, Léo. Aham. Acho que tá bom, vou fechar aqui. Gente, a trollagem é essa. Eu vou fechar aqui. Deixa eu usar o banheiro dele. Deixa eu ficar com a sua câmera. Na hora que ele chegar, bater, daí eu saio. Que? Deixa. Deixa. Eu quero usar o banheiro dele. Ainda aí, eu vou ficar aqui pra ele chegar. Mano, vem cá. Ai, tem que limpar, limpar. Tem que limpar. Mexi. Mano, tá certinho, rapaziada. Olha isso aqui. Mano. Cheiroso, né? Cheiroso pra cacete. Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você fala pro... Deixa eu desligar a minha câmera aqui, peraí. Minha câmera tá aqui. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu... Isso, guarda certinho. Qualquer coisa que você fala pra ele que eu tô usando o banheiro dele. Leve minha câmera, leve minha câmera. Ele vai vir, eu sei que a sua câmera vai achar que tá tudo normal. Você fala pra ele. Mas se eu não pegar o bagulho e a porra do... Aqui também, que burro. Deixa eu guardar lá. Guarda. Ah, deixa eu mostrar pra rapaziada o Gui de cabelo coisado. Depois de fazer a câmera, você vai fazer a câmera agora? Eu já dei uma câmera aí. Ah, tá aqui. Bom, gente, já coloquei tinta rosa no shampoo do Gui. Agora é só esperar ele entrar pra tomar banho e passar aquele shampoo rosa na cabeça. Tomara que ele não tomei na mão e não estranhe, tá ligado? Que? Você quer gravar você fazendo cocô, tá maluco? Não, né? Eu vou pegar ele de vida aqui. Que? Você acha que ele vai entrar aí que você tá fazendo cocô? Mas ele vai bater na porta. Eu vou falar assim, ó, peraí, eu tô usando aqui. Pá, peraí, eu quero só mostrar o cabelo dele. Bom, gente, guardei aqui no meu banheiro. Agora eu vou almoçar pro Gui. Quer ver, mano? Eu quero ver aqui. Deixa eu deixar aqui no quarto. Não de porta, você tá no quarto? Peguei. Não é bom? Onde você vai? Tá. Vai fazer cocô? E aí, Bruno. E aí? Tá na boa? Tá bom? O Gui vai fazer cocô e o Renan tá cagando o banheiro dele. Mano, o Gui tá fazendo cocô e o Renan tá cagando o banheiro dele. E aí? Oi? Ué? Ué? Tá vendo o dedo? É, eu tava fazendo cocô e o seu banheiro. Eita, lasqueira. Ué, mãe. Foi que você tomar banho? Ô, viado! Trancaram! Você tá aí, Renan? Não. Eu tô abrindo, tá tirando minhas trancas. Ué? Você tirou a tranca, Renan? Ah, não! Ah! Ah! O Renan falou que queria cagar, viado. Eu gostei desse código que tá feito pra caramba. Nossa, é louco, mano. Na moral. Ok. Eu não entendi porque o Renan fez isso, mas tá bom. Não. Não. Ah, mesmo! Nem pediu pra mim. É verdade, é verdade. O Renan falou que ele tá focando no seu quarto porque... É, tá certo. Ele falou que tem um monte de gente lá reformando o quarto dele lá. Papel? Tá aqui, ó. Sai daí! Eu tô viado, tô com uma rodadinha. Ainda bem que ele tá esquentando pra mim, a pivada. Mano, na moral, ó. Rapaziada, tá fazendo o quarto aqui do Renan. Tá bom? Eu vou fazer cocô no outro banheiro. Bom, gente, a trollagem já está curvinha. Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho grande, mas é complicado de fazer. Tem que esperar o Gui agora e tomar banho. E na hora que ele colocar o shampoo no cabelo, tomara que dê certo essa trollagem, mano. Vai ser muito engraçado, de verdade. Sai, mano, sai. Vai, passa, passa, passa. Vai, 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 vai. Mano, os dois tá numa guerra aqui, meu Deus. Espera aí, não fiz cocô não, viado. Não, vem sim. Vem sim. Ah, que fedorzão, viado. Que fedor de... Misericórdia. Ah, viado, tô preso no papel aí, viado. Ai, que nojo. Não, não, não. Ah, os cenouros, mano, ó. Não, é que vocês não dão na minha cara. Já cadastro em trás da câmera, ó. Meca. Mano, eu vou lá, tá? Tem um presente pra você aí, Gui. Tem um presente pra você aí, Gui. Nossa, tia buscou meu vaso. Ganhou o iPhone. Deixa eu dar pra ele. Falou, Gui. Você caiu fedido aí, Gui. O negócio que inserta com o meu perfume. Tchau. Rapaziada. Aqui, acabou de entrar no banheiro. Provavelmente, ele vai fazer um cocôzinho, e vai tomar banhozinho. Se ele não toma banho agora, eu gravo mais tarde quando ele toma banho, mano. Essa história tem que dar certo. Vamos esperar só. Pera, 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 cara. Tá lá no meu quarto desgrama. Deixa eu falar. Você acha que ele vai tomar banho agora ou mais tarde? Depois do fedor passar. É sério, ele vai tomar banho. Ele vai tomar banho agora ou de noite só? Vamos ver se ele vai ser fedorzinho ou se ele vai ser higiênico. Tipo, eu tomo os banhos na hora de uma hora da vez. Tipo, uma hora da manhã eu tô tomando banho. Vai ficar o Gui mais certinho. Tem os horários e tudo que tá certinho. Eu nunca vi ele tomando banho nessas horas. Mas ele acorda e toma banho. Ele acordou agora? Não, não agora, mas ele não tomou banho ainda. É não, ele tem que acordar e tomar banhozinho dele. É. Você não acordou... Você não tomou nenhuma banho nenhuma hora ainda? Ele vai tomar. Mas ele pode tomar banho agora? É. Eu disse que eu tomava banho. O Gui é sistemático. Tomara que ele toma banho agora pra cair no tonalagem. Rapaziada, o Gui entrou no banho. Sério. Dá pra ouvir. O Gui tá tomando banho. Tomara que tá tudo certo. Tomara que tá tudo certo. Tomara que tá tudo certo. Olha isso. Ah, sei que ele sai daqui. Eu quero muito ouvir a relação dele. Sério, de verdade. Oh, eu tirei todo o shampoo dele. Sério. Tá sério. Tá sério. Eu vi um fomeiro de sininho. Eu vi um chuveiro desligar. Caralho. Não sei. Tipo assim, gente. Eu não sei nem se deu certo, sabe? Tipo... Não sei. Será que deu certo? Sine de novo. Eu vou tentar botar boas. Sine de novo. Sime de novo. Isso aqui também unos. $2,ulous, c metropolitan. Bio. Você sabe que acumulando um móvel? Hi, coi. Quixão de senhoras. há 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 seja branco em consumir o semestre apresentandoего manifestou com o ismo eo Mano, vai ser uma peneira charmosa Sai, sai, sai Não, não, ó, não, não Mano, mas ficou muito, muito, muito Pô, você, Léo Pô, você, Léo? Mano, ficou muito top Sai, não, não, não Ficou muito top, velho Vitor Mano, na moral, viado Ficou muito da hora, Gui Ficou bonito, ficou bonito, mano Não, mano, de verdade, velho Mano, ficou nervoso, Gui Mas sai da vez Não, mano, de verdade Olha aqui meu shampoo, viado Não viu, gente, você é burro, hein Não, não Nossa, Gui, mano Na moral Sai do meu quarto Ficou legal Vou ficar pelado aqui, ó Não quero ver você pelado Sai, sai, sai Não, 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 não Vai, vai, vai Você vai raspar ou você vai deixar? Vou raspar ou vai Vou pegar meu cabelê Já é feio, né Tadinho, eu tô zoando Tirene Tirene Não vou falar o que aconteceu com seu filho Ele pindou o cabelo de rosa E tá soltando a franga Tá soltando a franga lá no quarto Vai lá ver Sério? É verdade Ficou Meu amigo bonitinho demais Vai lá ver Quero ver a cara do Tirene Ai Credo, filho Quem fez isso? É... Batman Pode... Faz tudo que for, mãe Olha minha mão, mãe Olha isso, mãe Foi Mas por que você fez isso com ele, Leonardo? Eu achei que tinta rosa dentro do shampoo dele, Tirene Mas eu guardei o shampoo, viu? Eu guardei o shampoo Tá ali embaixo do prateleiro Não, Leonardo Ficou bonito Fala que ficou Não Ficou bonito, cara Realmente Tá bobo meu cabelo, mano Mas vamos tirar meu cabelo agora pra preto Vamos Você tem que te falar pro Leonardo Não Não, Leonardo não vai arrumar nada Não Arrumar assim Deixa eu ver, mano Deixa eu ver Não, eu vou mostrar pros inscritos Tô gravando Mano, ficou muito... Ai, sai fora Mano, ficou muito top, Gui Na moral mesmo Não Ficou nervoso, mano Tranquilo aí Acordo cedo pra ajudar Faço tudo que eu posso Pra ser distribuído assim Paguei lanche pra ser esse dia, Zé Eu sei, mas mano Isso aqui Ô, sabe quanto tempo eu tô? Você vai ver esse vídeo Esse vídeo faz mais de 15 dias, Gui E você... Mano Mano Sabe quando você descoloriu e eu ri de você? Eu lembro que você viu Eu já fui atrás da tinta rosa pra comprar Mas eu não tinha achado Eu só fui achar ontem Tá ligado? Eu achei ontem Porque tava tudo fechado Esse tom aqui é difícil, mano Pintou até minhas unhas Não, mano Era esse rosa que eu queria achar O que? Olha o que aqui tá aparecendo Vamos ver Vamos ver Lá vem Te vê Curtiu, Gui? Caralho, mano Eu só vou ficar bem Sabe como? Se você pintar o cabelo, mano Deixar verde abacate Sai fora, eu não Ah, você vai ver Rapaziada, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui 2,8 Vá ter que aguarde Ficou muito feio, Tirene Ficou muito feio, Tirene Ah, ficou muito feio Mas combina as coisas? Não combina nada não Não, 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 não.